Bom, olha só, a concessionária que administra a rodovia Marechal Rondon foi multada em quase um milhão de reais. Essa multa foi aplicada depois que a Agência de Transporte do Estado de São Paulo encontrou 28 irregularidades na pista. Tinha trincas, problemas ali na manutenção do asfalto, principalmente no trecho entre Aracatuba e Penápolis. A concessionária terá que fazer os reparos apontados em até 30 dias. Caso isso não aconteça, ela pode sofrer outras punições. A Via Rondon disse que as ações de fiscalização da agência reguladora seguem dentro da regularidade. Informou ainda que trabalha preventivamente na conservação e na manutenção da rodovia.